Queria também ter Barone Love Pack Pô, pô, olha quem chegou Tomando de assalto o fiuminói Nada, se quiser pode vir Que essa mina é preparada Melhor dar espaço pra eu Porque a potência é brava Vai tacataca, tacataca, tacataca Saudade dessa música Por que que a Camis Estava em lágrimas Estava os prantos A Mari, elas estavam em reunião de meninas, sabe como é que é? Reunião de meninas Reunião das falsas Aí a Mari, a Mari, tudo cobra, vocês Falou que a Ana tava dançando parada, como é que foi? Explica aí Deixa eu ir de perto, hoje eu tô cansado Esse quarto é grande, né? Isso aí me deu manhã de dor, por isso que eu tava chorando É, aí elas pensaram que era pra ela Isso é o quê? Cocô fresado, acabou pra mim? Caíca Não vou falar Não, dá licença a gavioca que eu quero sacar Caíca, pode dar licença do quarto? Eu, por causa de que? Porque eu quero carangar Não falei isso, eu falei, eu vou tentar Cantou o alvará do cocô, pelo menos? Não Ele não foi embora Tá preso? Quase foi hoje, né? Mas quem sabe, né? Às vezes de madrugada sai E aqui não tem nem saída de árvore, sai pro quarto A engenharia aqui não foi bem feita Enfim, gente Você tava chorando porque o cocô tava preso? Não, porque eu tô com muita dor Muita dor, sério, mano, muita dor Tipo, vontade de vomitar Você tomou pré-treino? Ontem Ah, fez efeito hoje, então Então, aí a gente tava aqui no quarto Eu, a Camille A Maria Quem é a Maria? A Maria Júlia É a menina do shopping Menina do shopping Sim A Camille e a Mari E a amiga da Mari Certo Aí a gente tava tudo brincando Falando do clipe de ontem Certo, que vocês dançou dura Isso Aí a gente tava falando Aí a Camille Aí a Camille tava até brincando Aí a gente falou assim Nossa, a Isa, quando ela dança Ela dança, tipo, se mostra Tipo, muito, sabe Não, ela dança É, ela dança mesmo Aí a gente tá Eu e a Isa até tinha comentado uma vez Quando a Ana dança Ela fica parada no mesmo lugar Tipo, é porque é o jeito dela de dançar Sim Aí, não sei como que a Mari passou pra Ana Tipo, uma conversa aqui boba Passou pra Ana Tipo, como se eu não tivesse falando mal dela E a Ana veio falar com você? Veio Falou o que? Falou assim É... Você falou isso daí Vem falar na minha cara Aí você falou Isso, isso, Ana Já resolveu? Sim Tá suave? Tô suave Será que sai? Agora ela começou a chorar Ah, eu compro um suave Você trouxe o menor E você já tá falando Que você tem prisão de ventre E o menor vai fugir, irmão Não, tem prisão de ventre Eu tô, eu não tô bem Eu já vi esse mulher aqui Ele é famosinho no dia que eu tô aqui Ele já me agulha o seu amor É até uma carinha, né? De... De que curte A mesma fita Ele parece 15 anos Ele parece mais velho, não parece? Não parece não Ô, ô Não quero mais, ela falou Porque ela queria Ela falou que não queria Meu pé tá preto, pai Não Pedicures Se quiser parceria Tá descascando, cara Porque eu tenho energia, pai A mulher, né? Falou de... Pra limpar a boneira Essas coisas Aham Ele é sensível Tem que tratar dele com carinho Entendeu, Foguinho? Eu acho que dá carinho pra ele, irmão É igual o Gustavinho Tava contigo lá na sala Quê? Ó, gente, passando por atrás Ui Porque você não passou Porque você não sabe passar Ui Ui É bom que ela aceita outras Você pode ter umas amantes Não É trisal Agora eu lembrei É eu, ela e a Rui A Rui falou Gosta de fazer Trisal Quê? Vai dar problema isso daí É, né? É o que é ele, barulho Como assim, Rui? Ele que tá falando Nada a ver Você nunca falou que gosta de trisal? Não Ela falou Vai esquecer ela lá embaixo Para de me dar Como, carioca? Que jura? É mentira Ô, tem jura? Ment... Que jura? Tu jura? Jura, é mentira Que mentirosa, mano Eu vou chamar a menina que tava lá É o que? É o que? Gente, vocês estão acabando Com a infância de quem assiste Tá bom Porque vocês estão com a roupa Da menina super poderosa Você tá com o Tom e Jerry Pô, eu confitei a minha Da seguinte Amor da minha vida Ela Tem nada de sua vida aqui Você tem trinta vidas É bom que vive mais A caô é a caô é a caô A caô é a caô é a caô Ah, essa aqui? É mentira Aí ele falou assim Ó o Carlinho Tá com ciúmes do que, irmão? É o que eu falo 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 Olha o que eu falei, barulho Olha o que eu falei Deixa ele falar Eu já vou na rua Calma aí, Rui Eu posso ter trinta vidas Mas o amor da minha vida é você Viu? Nossa Fala, Rui Ele ia falar o que ele falou Nossa, grande diferença E você, menor? Você não fala nada, não? É meio tímida É meio tímida? É paraíbaro? Eu não ouvi ele falando até agora É por isso que você está Você viu que ligeira esse cara É uma faixa de bruca Está doente, né? Não, está doente Mas é porque, ó Quarto das meninas Só estavam as meninas Eu estava sozinho aqui, parça Eu estava sozinho Estava já era lá embaixo Juro por Deus É Eu estava sozinho aqui Aí quem chegou o Lyson Depois do Lyson Veio essa maluca Aí depois veio essa aqui O que você achou disso? Aí depois veio a Rui Você era a prometida dele Aí ele te trocou pela Branca de Neve Eu acho que não A gente é só amigas Gente, para de falar dessa garota Por favor Por favor Eu não tenho nada com ela Por favor, Jérô É? É o que? É, mas elas Elas curtem É o que? Hoje teve votação Para ver que era a menina mais bonita do barraco Quem é a menina mais bonita? Graças a Deus que votou As pessoas votaram em mim A menina? As duas meninas? As meninas Duas meninas? Pergunta o Fejuco então Foi cinco votos em mim Então vamos fazer esse voto aí Quem é o menino mais bonito do barraco? Ela falou que era eu Ela falou que era eu Eu quero ouvir da boca delas, irmão Fala a verdade O que falou mais votação do Fejuco? Kaique Bom dia Carioca Bom dia P9 Carioca 3 a 1 Quem falou, Jérô Quem é o mais bonito do barraco? Kaique Kaique Que é o mais bonito do barraco? P9 Depois eu voto Eu acho que é eu Tô brincando P9 Música, 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 música Rapidão, rapidão, rapidão Quem é o menino mais bonito do barraco? Quem? Menino Menino? É A música Música É Barraco também é terceira idade Tô brincando Barraco Menino 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 Vai Vem pra cá Carioca Carioca Certo Não sei Um assim, chuta Camilene não pode Ela não pode Não sei Tem Tem Ah, não sei Não Assim que você fala Esse aqui Esse é bonito Oi? Que você tipo, olhou esse É bonito Fala Ah, não sei Não é muito bom Lays Você também não pode Lays Qual que é o menino mais bonito do barraco? O Fejuca O Alvin Quem ela falou? Alvin Quem ela falou? Alvin Tá certo É o Fejuca Não tem mais gente? Acabou É Eu tenho uma ideia de vídeo Do canal Calma que eu vou finalizar Isso aí você já me fala Ai Quem colocou esse prazer? Quase que eu fui de cá Vou falar que o P9 ganhou a família Só pra ver a reação do carioca Agora tá, né? Agora tu não votou Quem ganhou a votação? P9 Por quê? Aí a pessoa O nego tá mudando o voto Toma Perguntou pra todos os homens também? Sim Lays votou em quem? Nele mesmo Eu também Aí para Quanto de voto que tá? Hã? Quanto de voto que o P9 tá? O P9 tá com 7 Não é possível E eu? 6 Ainda bem que eu voto em mim Agora é você, varone Volta em mim E agora é o seguinte O varone vai votar nele? Eu Tô brincando Sua mãe sabe que você tá nessas paradas de estrisal E eu, menininha? Não Mas eu não tô em paradas de estrisal Nada Elas que me chamaram Mano, que Que cínico Mano Sem vento Cara, vocês são muito Comenta aí Carioca é rei delas Porque Só não pode se emocionar Depois ficar falando mal das meninas Nunca falei É Olha lá, cuidado Porque agora eu não vou cortar nada Viu? Já vou deixando avisar Não corto mais nada Falou? Vai aguentar as consequências Não corto mais nada Tchau É É Comenta se vocês Acha Se vocês querem que eu não corte Tipo, pra deixar eles aprenderem mesmo Com os erros Pra eles aprenderem a segurar a língua Pra eles não ficarem Se agredindo verbalmente, né? De falar um do outro Ah, fulano é isso Fulano Não pode deixar Tá suave? Você pensa Fala o que quer Às vezes fala pelas costas Às vezes pessoalmente fala Querendo não agride, né? O psicológico Hoje em dia tá tudo sensível Eu mesmo dou risada Eu faço se abraçar Ultimamente tô fazendo Quem briga se abraçar E aí? Vai resolver? Vai se abraçar? Então comenta aí O que vocês acham? Fechou? Amo vocês Barraco 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 Quero também ter Barone Love Vai Tchau 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 Tchau